E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera aqui no canal eu vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, hoje estou aqui dentro do CSGO pra trazer uma nova atualização pro CSGO Que foi uma atualização que veio muito legal Primeiramente a atualização que eu vou mostrar pra vocês é sobre os adesivos do Rio Major 2022 Que está em promoção, está em oferta, tá? E isso aí é muito bom porque tipo, a última promoção que teve não foi muito boa Mas eu acredito que essa vai ser porque eles não abaixaram muito o valor como da última vez Espero que os adesivos mantenham e valorizam porque da última vez eu mesmo fiz um vídeo falando que ia valorizar Porque a tendência era essa, o valor que os adesivos estavam sendo comercializado era muito baixo Então a possibilidade dele ter aumentado era grande Mas infelizmente não foi isso que aconteceu né rapaziada, todo mundo sabia o que aconteceu com os adesivos do Berlim lá né mano Ho 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 ho, Merry Christmas Vamos lá rapaziada, então vou mostrar pra vocês aqui galera que a promoção é 75% off ainda tá guys Tem os adesivos da lenda, tem os adesivos desafiantes Mano, muita gente quando lançou essa promoção aqui do Major A rapaziada comprou igual doido cara, igual doido muitos adesivos Principalmente eu, eu devo ter gastado mais ou menos uns mil reais só em adesivos Particularmente eu fiz isso porque... Ah cara, tava muito barato Eu pensei, pô, vamos dar uma exposição e que valoriza aí 50% Já tava no lucro, entendeu? Mas né, tá bom, vamos fazer o que né Peguei muitos adesivos dourados também, que essa era a intenção Pra não ficar de qualquer jeito esse vídeo, eu vou abrir algumas cápsulas com você, beleza galera? Eu vou pegar aqui, vou abrir uma média de 10, dá pra abrir 10? Dá pra abrir 10, dá pra abrir 10, vamos lá 12 reais cara, tá beleza, 12 reais, vamos abrir 10 cápsulas aqui do Major né rapaziada Deixa eu ver aqui Bom rapaziada, então abrimos aqui, vamos lá Vamos destrancar o primeiro recipiente, não vou ficar demorando muito aqui com vocês Vamos ver se vai dar alguma coisa que presta né, deu da face Os adesivos aqui é bem bonito tá rapaziada Vamos fazer o modo rápido Ou se a gente ganhasse pelo menos um goldzinho aqui seria god né mano Modo rápido Eita mano, modo rápido de novo Não, vamos deixar, dois modos rápido Ok, agora a gente vai abrir o modo normal Ai 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 menina, calma Não é assim que se faz, você não passa assim na cara dos outros Pra dar adesivo ruim Nossa, adesivo ninja em pijamas é lindo cara Eu tava, eu não tinha visto esses adesivos não rapaziada Bom toma então Eita cara, não tá vindo nada de bom cara Será que, ou poderia vir um adesivo douradinho Não para aí, navio tava bom Navio holográfico rapaziada, já tava suave O legal galera, pra lucrar mesmo, é vocês pegarem e venderem agora os adesivos tá rapaziada Que ainda tá num valorzinho alto Então vale a pena Ai peguei, boa Peguei um caro Adesivo, será que esse é caro? Deixa eu ver, vou até conferir aqui Um nó 16 centavos abaixou demais Mano, abaixou demais Mas brevemente eu vou tentar mostrar pra vocês como lucrar aqui esses adesivos Nossa, navio dourado irmão Dourado Não, vou ter que abrir pelo menos mais alguns mano Vou ter que abrir pelo menos mais um sapaziada Pelo amor de Deus 5 Meu Deus mano Que palhaçada mano Navio dourado velho Navio dourado mano Passou na minha tela Brincadeira viu mano Ó, eu acho que esse aqui agora é diferente que eu peguei né galera Ai, ai, olha aqui que bonito Dá 9Z Pelo amor de Cristo mano Nossa Dá um da hora pra nós aí mano Um dourado Olha, passou um dourado Ai, passou um roxo Ai, 9Z de novo Não dá nada mano Que fica essa bandido Galera, comenta aí Deixa o like, beleza Ok, ok Tá bom Deixa eu ver quanto que vale vender 5 centavos mano Brincadeira viu Você tá de brincadeira com a minha cara Você tá de brincadeira com a minha cara Pelo menos é uns adesivos bonitos Ai, dourado Ai, meu Deus Podia pegar um dourado mano Um douradinho Por que não Por que você não veio pra mim Olha o que foi galera Tá, veio esse adesivo fedendo aqui E é galera Basicamente é isso Os adesivos que tão vindo aí A gente não deu sorte De pegar aqui Os adesivos dourados Mas né Infelizmente Quem sabe da próxima vez A gente não consegue fazer um profit Desse tipo assim Bom rapaziada Só pra finalizar aqui pra vocês Verem a medalha Como é que é Tá galera Essa aqui é a medalha De 2023 Pra você chegar nela Você precisa só Chegar ao level 40 E é isso rapaziada Basicamente tá aí A nova medalha de 2023 Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aí Pelo menos pelo meu hip aí Tá rapaziada Inscreve aí Brevemente eu vou ter vídeo Como lucrar com os adesivos lá E um grande abraço A todos vocês Valeu Falou Fui